Uepa! Quem gosta de vídeo de comprinha aí, levanta a mão. Você gosta? Então, ó, já mete o dedo no joinha, sei que gosta. Mete o dedo no negativo, sei que não gosta. E bora lá assistir o vídeo de mini comprinhas, onde eu mostro as comprinhas e depois eu visto as roupinhas pra vocês verem. Partiu! Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia! Vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, mas eu não comprei muita coisa não, tá? Não vai ficar felizinha aí não, porque eu tô voltando aos pouquinhos a minha normalidade, já que a gente tá no final da obra do QG e glória a Deus! Eu posso voltar à minha vida normal. Vou começar pelas coisinhas que eu comprei de cosmético, cabelo e tal, tá bom? Ó, eu comprei essa base aqui, ó, da Nivea, que eu já até fiz o vídeo aplicando. Eu tô com ela aqui agora, nessa pele. Maravilhosa, tô apaixonada pela base, tá? Mas, né, aguardem aí cenas dos próximos capítulos, que depois eu venho falando tudo. O que que eu acho qualidade, defeito, se dura mesmo as 12 horas, é a Yaluron Cellular Filer 3 em 1, base de tratamento da Nivea. Olha, eu amo produtos da Nivea, eu uso Nivea desde que eu me entendo por gente, pegando lá da minha mãe, potinho azul, que eu não fico sem. Tá ali o meu, ó, deixa eu mostrar. Fico sem de jeito nenhum, tá? Ó, adoro. Então, eu paguei R$26,90, se eu não me engano, lá no Cope City, aqui na Suíça. Você que tá aí em outro lugar do mundo, nem me pergunta onde você acha, não sei, tá? Mas, precisa ir lá nas lojas e se informar. Depois, eu comprei também da Nivea esse BB Cream, que eu ainda não usei, mas vou usar, vou provar aqui em vídeo, pra gente ver juntinha o que que acontece. A única coisa que eu posso dizer agora é que os dois são a cor média, e essa aqui, esse BB Cream, a cor média é completamente diferente da outra. Eu acho que eu teria que comprar a cor mais clara pra ser igual esse tom aqui, tá? É o 5 em 1, BB Cream pro dia, 24 horas de hidratação, óleo de jojoba, bio, mineral, pigments. Fator de proteção 15, pra mim é pouco, eu prefiro 50, tá? Ainda no Cope City, eu comprei 3 embalagens de descolorante, porque eu quero fazer a minha raiz, ó, que tá bem grande já. E o da Camila também, então eu comprei 3. Eu paguei, acho que 7, 6,90 e alguma coisa, da marca Schwarzkopf, que é o que eu mais gosto. É o L1++, ele abre 9, 9 estufas, não sei como é que fala, mas enfim, é o mais forte que tinha lá da Schwarzkopf, que é o meu descolorante favorito. Não é igual os descolorantes de salão, né, gente? Mas, pra fazer em casa, é o que tem, na minha opinião, de melhor, que já vem prontinho, já vem a medida certinha. Tem tudo aqui dentro, ó, água oxigenada, pó descolorante, a luva, o clareador, tá tudo aqui dentro. Às vezes eu faço com a touquinha, às vezes eu faço com papel alumínio, depende. Depois eu comprei também no Cope City, esse shampoo matizador aqui, ó, da Swiss Au Pair. É o shampoo pra matizar que eu mais gosto do mercado. Até o da L'Oreal que eu tenho ali, profissional, vidrão desse tamanho, não matiza nada. Shampoo sozinho não, tá? Esse matiza. Quando eu for usar, eu vou mostrar pra vocês. Na DM, isso aqui custa 1,70€, mas eu paguei 5,90€, se eu não me engano, no Cope City. Isso mesmo, na Suíça, mais que o dobro do preço. Meu desodorante favorito também, comprei no Cope City, 5 e pouco, da Borro Talco. Esse é o original, eu amo, eu amo. É o único que realmente funciona pra mim. Eu costumo comprar o da tampinha preta, sabe? Que não mancha a roupa e tal. Mas dessa vez eu quis esse aqui. Eu preferi esse aqui, que foi por ele que eu comecei. Agora, ó, vamos pras roupas, que não é muito, tá? Eu vou colocar no corpo pra vocês verem. Bom, é aniversário do meu neto Lucas, dia 16, ele completa 18 anos. E aí, eu comprei essa camiseta de malha da Levis, lá na Manor, é o original, tá? Eu paguei 38 francos por essa camiseta. E comprei essa camisa também da Levis, ó. Paguei 89 francos pra ele fazer um look. Com certeza ele vai usar ela aberta, com a camiseta por baixo. Eu acho que fica um look super jovial e a cara dele é mais ou menos o que ele gosta. São dois presentinhos, um pra eu dar e outro pro meu marido dar. Lá na H&M eu comprei isso aqui, ó. As roupas do Lucas eu comprei na Manor, tá? Na H&M eu comprei essa buchinha aqui, de cabelo. Paguei 5 francos, achei caro o bagarai, mas tá bom. Vamos continuar na H&M. Comprei esse vestidinho aqui, ó. Das bancadinhas de promoção. Vestidinho de malha. Que geralmente eu não uso vestido, não. Mas às vezes eu coloco um biquíni pra ir pra piscina, eu jogo um vestidinho assim, ó. Em cima. Gente, o preço, assim, mais barato que é meu março de cigarro. 7,90. Já, já eu vou vestir pra vocês verem no corpo, tá? Lançamento de primavera da H&M. Eu peguei esse shortinho aqui, que é um shortinho de moletom, ó. Tá vendo? Ele tem um rachadinho aqui do lado. Roupinha básica pra bater, tá? Primavera. Primavera, verão. Esse aqui é da nova coleção. Eu paguei R$19,95, tamanho PP. Ele tem bolsinha aqui, nas laterais. E atrás é lisinho. Já, já eu visto. Esse aqui é tipo um linhozinho, ó. Eu achei fofo. Tava também lá no meio das promoções. Ele tem bolsinho falso atrás. É um linhozinho, ó. Elástico na cintura. Ele é tamanho PP. 34. Eu não sei não. Talvez ele fique pequeno pra mim, mas não tem problema. Eu paguei R$15,95. Por que que não tem problema se ele ficar pequeno? Porque eu guardo e levo de presente pra quando eu for pro Brasil. Eu dou de presente pra turma lá, que eu tenho sobrinha bem magrinha. Isabela, por exemplo, filha da Tati, é bem magrinha. Mas vamos ver. Ele tem bolsinha aqui na frente também, ó. O de trás é falso, mas o da frente é bolso mesmo. Já vou vestir. Comprei essa camiseta, tudo H&M, tá? Comprei essa camiseta de malha, com a carinha do Mickey aqui, tipo um... Eu não sei que material é esse aqui. Isso aqui tem que ter um cuidado pra passar. Mas eu gostei tanto da cor. Eu, ultimamente, tô gostando tanto do verde. Tamanho PP, R$19,95, também é da nova coleção. Tinha um monte de camiseta na promoção, mas nada que eu gostasse. E por último, da H&M, eu comprei essa camisa branca. Eu tenho várias camisas brancas, mas as minhas camisas é da época que eu tava bem magrinha. E aí, elas estão apertadas. E eu gosto de camisa branca mais larga, mais solta. Aí, eu peguei essa aqui lá, ó. A nova coleção também. É uma camisa comum. Não tem nada de especial. Ela é feminina. Eu gostei dos detalhes, das costuras, tá vendo? É uma camisa normal, gente. Um camisão. Eu diria que é um camisão, ó. Peguei no tamanho M, porque eu fiquei com medo do S ficar muito pequeno. E eu queria algo grandão mesmo, tá? R$24,95. Já vou vestir. E aí, eu fui pra C&A. Lá na C&A, eu comprei essa calça branca. Que eu amei, ó. Tá vendo? Ela é flare, tá vendo, ó? Ela é tipo flare. Só que ela não é apertadinha aqui. Ela abre muito embaixo, não. Ela vai, 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 vai. Daí, ela dá uma abridinha de nada. Eu gostei, porque ela não é aquelas calças que eu vou vestir. Vou ter que fazer bainha, porque vai ficar sobrando um tanto assim de pano, não. Ó, número 36. França, 38, Europa, hein? Sei lá. Marca Jéssica, que é a marca de jeans lá da C&A. Eu amei. Eu amo calça branca no verão. Já, já eu vi isso também. Peraí. Aí, neném de vovó, a vovó comprou um presentinho pro neném. Primeira vez que eu compro um presentinho pro bebê da Luana. Aí, eu comprei. Era um joguinho, assim, ó. Com duas calcinhas. Eu amo o papai. Eu amo a mamãe. Olha aqui. Que coisa mais fofa. Se vovó, vovó tá apaixonado. Nesse neném, nem conhece cara exapaixonado no neném de vovó. Ó. As duas calcinhas custavam R$12,95. Aí, eu ganhei 30% de desconto, tá? C&A. Também na C&A, eu comprei essa roupinha. Bem pequenininha, pra nascer mesmo. Número 46. As calcinhas é 42. Olha que coisa fofa. Comprei coresinhas neutras, porque a gente não sabe se é menino ou se é menina, né? Dá pros dois. R$14,95. E, por último, na seção Fufurice de vovó. Esse macacãozinho aqui, ó. Que também eu vejo como unissex, ó. Um macacãozinho tipo Poazinho. Mickey Mouse e Plutus, que eu amo. Paguei R$16,95. Não tava... Tava na promoção, sim, ó. R$16,95 menos 30%. Tamanho pequenininho também, gente. É pra quando nascer mesmo. Porque a Luana tá viajando. Tá comprando roupa grande. R$46,00. Tá vendo? É bem pequenininho. Mesmo pro neném de vovó ter roupa quando nascer. Porque senão a mãe dele tá comprando roupa pra partir de dois meses. Tem roupa até pra um ano. Meu Deus do céu. Vamos lá vestir. Ó, o vestidinho de malha, ó. Mas, ó, que bonitinho. A Luana falou, pra que que você comprou isso? Você não usa vestido? Uso sim. Depende. E também, ó, pelo preço de um maço de cigarro, isso aqui eu uso até pra ir pra piscina, ó. Coloco meu biquininho, jogo o vestidinho por cima e vou. Tem dia que dá vontade, né? De tá assim mais mulherzinha. Olha aí. Bem bonitinho. Eu peguei tamanho S. Eu acho que eu podia ter pego o tamanho M, viu? Ó, que decote bonito. Tô, as mina pira. Amei. Amei o vestidinho de malha, super simplesinho. Mas também custa menos que um maço de cigarro, né? A gente fuma menos e veste mais também. Tipo de roupa também, que se agarrar no guarda-roupa e eu ver que eu não tô usando, eu levo pro Brasil e dou de presente. Vamos pro próximo. Coloquei uma blusinha aqui minha, ó. O shortinho que eu falei que eu achava que ia ficar pequeno, ó. Se eu olhando assim, você fala, não ficou pequeno não, Cacau. Tá certinho. Mas é exatamente esse o problema, tá vendo? Ele não é um modelo pra ficar assim, certinho. Ele é um modelo pra ficar mais soltinho, tá vendo? Mas como era da promoção, gente, não tinha opção de numeração. Só tinha esse, Pepe. Ó, dá pra usar aqui em casa. Dia a dia, fazer um jardim, cuidar da casa, fresquinha. Porque no verão aqui é muito quente, tá? Mas o certo seria ele ser mais soltinho. Mas dá pra usar tranquilamente. Ó. Bolsinho. É uma roupinha que eu usaria em casa, pra ir pra piscina, porque tá muito justinha. A vibe dele é pra ficar mais soltinho. Mas também, né? Por esse preço, 15 francos, nível de suíça, é bem barato por um shortinho de linho. Vamos pro próximo. Ó. Camisetinha. Verde. Shortinho. Bermudinha de moletom amarelinha. Minha bandeira é verde e amarela. Ah, eu peguei a camiseta Pepe, gente. Eu já sabia que ela ia ficar justinha assim, justamente por isso que eu peguei a Pepe. Porque eu queria isso mesmo, uma camiseta mais certinha no corpo. Eu não queria aqueles camisetões, sabe? Que eu acho que aquele ali é muito juvenil. Eu prefiro que fique assim, ó, mais certinho no corpo. Amei. Essa bermudinha lá na H&M tem ela de outras cores. Eu gostei. Eu acho que eu vou até pegar as outras cores que tá lá. Porque, ó. Super confortável. Dá pra fazer vários lookzinhos. Pra ficar em casa, primavera, arrumadinha, né? Fresquinha. Eu gostei. Tá uma onda agora de shortinho, bermudinha assim, de moletom. Gostei. Não é baratinho, não, tá? Podia ser mais baratinho. Daqui a pouco você vai comprar esse aqui, ó. Por sete francos. Esse aqui, daqui a pouco, sete francos. Vamos lá pro próximo, que é o camisão branco. Tá vendo, ó? Era isso que eu queria mesmo. Uma camisa grandona, tá vendo? Pra poder ficar bem espojada. Eu nem tirei a roupa de baixo, não. Porque não precisa, né? É só pra mostrar a camisa. É assim mesmo que eu pretendo usar, tá? Quem acompanha o canal sabe que vira e mexe. Eu gosto desses looks, com essas camisas abertas. Uma camisetinha mega básica por baixo. Um camisão por cima. E tava me faltando uma branca. Porque as brancas que eu tenho, tá tudo pequena. Ó. Uma puxada aqui na manga. Eu amo acordar na primavera e no verão. É só jogar uma camisa branca por cima. Fechar até aqui. Deixar abertinho assim. Ficar super escoladinha dentro de casa. Me sentindo super à vontade. Eu amei. O tecido, ele é um tecido mais grossinho, tá? Ele não é um tecido que tem uma caída. Não. Ele é um tecido mais robustinho mesmo, ó. Eu amei. Vamos vestir a calça e última da C&A. Olha só. Tá vendo, ó. Ela é curtinha, tá vendo? Não é aquela calça que a gente compra e fica sobrando um monte de pano lá embaixo. Eu não sei o nome do modelo dessa calça, gente. Mas, ó. Ela é assim mesmo. Curtinha. Esse aqui é o tamanho 36. É até maior do que teria que ser. Pra mim teria que ser 34. Mas como não tinha 34, eu peguei a 36 mesmo. Ela tem muito stretch. Muito. A Luana bateu o olho e falou, ai que calça linda. Se eu posso usar, eu falei, é poder, pode. Mas vai ser por pouco tempo, né? Deixa eu pegar um sapato ali pra vocês verem. Olha. Sapatilhazinha pretinha. Eu não usaria, tá? Calça branca com sapato preto. Mas é só pra vocês verem o comprimento da calça, tá vendo? Se alguém aí souber o nome desse modelo de calça, me fala aí. Porque ela é curta. Vou colocar aqui uma outra sapatilha. Você pode usar com salto também, tá? Pera aí. Ó o cuco. Vocês viram o cuco? Ó. Oncinha. Mas eu comprei com a intenção de usar isso aqui, ó. Ó. Essa foi a minha intenção. Usar com uma rasteirinha ou com uma sandalinha, tá vendo? Ó. Gostei. Esse tipo de calça assim, ó. Quando eu enjoo, eu vou lá e corto e faço shortinho, bermudinha. Pra ficar em casa. Amei. Amei a calça. Vou tentar descobrir o nome do modelo. Pera aí. Não, mas gente, não tem o nome do modelo aqui. Tá escrito Stretch Always Em Motion. Tá vendo? As calças da Zara, quando você compra, tá escrito lá. O modelo da calça. Mas aqui não tá escrito. Só se for esse tal desse Always Em Motion aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do videozinho de comprinhas mini. Comprinhas. Tem um bustier também. Mas pera aí. Eu acho que eu vou... A Luana acabou de entrar no banheiro. Deixa eu achar lá. É todo miserável. Aqui, ó. Só que ficou grande. Só vai servir nela quando ela já tiver bem gravidona, barrigodona mesmo. Eu comprei pra ela mesmo, né? Só que ainda tá grande, ó. Eu pensei... Porque ela vai tá grávida. Ela vai tá barrigodona. Zona, zona, zona. Pleno verão. Então, ela vai sentir, com certeza, muito calor. Aí, eu peguei este bustier lá na H&M. Ó. Ele é bonito, ó. Ó. É um floralzinho, mas é um floralzinho bem delicado. 100% orgânico o produto, o material. Tamanho M e L. Ou seja, ele veste médio e grande. Só que ficou bem grande, tá? Se você aí é assim, do tamanho da Luana, vai no P. Se você é mais magrinha, vai no PP. Porque M e L é, eu diria, na minha experiência de numeração de roupa, GG, tá? Ó. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Não esquece de avaliar o vídeo. Joinha, você que gostou. Negativo, você que não gostou. Por favor, tá? Avalie o vídeo. A gente se vê mais tarde. Fui. Tchau, amores.